Meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 16 de fevereiro de 2023. Leão, macaco e borboleta. E o danadinho do macaco foi dois, né? Mas foram os bichos que a gente passou, né? Então, quem gosta de jogar grupo, né? Na esquerda da tela você vai ficar aqui o telefone do meu cliente, o amigo Gabriel aí da Estrela da Sorte. Abraço especial para o meu amigo Luan, toda a turma aí da Estrela da Sorte. Tá aí a 859 do jacaré, 0164 do leão e 327 do carneiro. Tá aí algumas duplas boas aí para amanhã. Leão e macaco, leão e borboleta e macaco e borboleta sumidinha essa dupla, hein? Vamos aí às viradinhas. Aqui ó, 615 da borboleta, 561 do leão. Aqui, 013 da borboleta, 766 do macaco ou 767 do macaco. 451 do galo, 514 da borboleta, 415 da borboleta, 567 do macaco. Aqui, não deu viradinha, ó. Aqui, 661 do leão. Aqui, 913 da borboleta. Aqui. Minha amiga Elisângela jogou a 268 o dia inteiro, não repetiu na federal, né? JB é assim, né? Só emoção. Na hora que não joga da neta, vem mesmo. Então, 862 do leão. Aqui, 765 do macaco, 014 da borboleta, 652 do galo e 265 do macaco. Então, amanhã as dezenas dominantes, 1661, 1166. Os bichos do dia, leão, borboleta, macaco, cavalo e burro. Tá aí 3 milhares burro pra jogar investido. E tá aí algumas centenas. E na coruja agora eu vou de viado, carneiro e galo. Essa 351 aí tá agarrada, hein? Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nos grupos, ó. Leão, macaco, borboleta, galo, viado e carneiro. Forte abraço a todos aí e boa sorte!